O Pai e o Haldane O Pai e o Haldane O Pai e o Haldane Agora dão a dica Estou da origem da vida Virar especialista O Pai e o Haldane Agora dão a dica O Pai e o Haldane Agora dão a dica O Alá na terra primitiva Não era assim não Gás, metânia, amônio, hidrogênio E O2 não Olha a explosão Com os raios oveio e os raios do trovão Lá no oceano acontece então Compostos orgânicos em união Estou acervado Estou acervado O Pai e o Haldane O Pai e o Haldane O Pai e o Haldane A CIDADE NO BRASIL